Bom pessoal, quer saber o porquê desse vídeo de hoje? Então, essa daqui é uma fita que eu consegui recuperar porque ela já não pegava mais. E o método que eu usei foi bem simples. Eu vou tentar fazer nessa outra fita aqui que não pega o método que eu usei. Eu tentei usar álcool, já isopropílico, não funcionou. Eu já limpei todos os contatos, usei WD e nada faz esse carinho aqui funcionar. Tanto é que quando coloca ele, ele não aparece imagem nenhuma. Eu não sei se é os contatos, provavelmente deve ser sujeira os contatos. Vou mostrar aqui uma técnica que eu fiz e deu certo. E eu vou estar passando para vocês aí porque eu não achei vídeo no YouTube que ensinasse a recuperar uma fita dessa que não pegava mais. Então eu vou estar explicando aí como faz para recuperar aquelas fitas que já não pegam mais. Eu já testei esse jogo aqui em três Super Nintendos que eu tenho aqui e nenhum deles funcionou. Galera, o material para ser usado vai ser somente uma lixa fina, um cotonete para depois que passar nos contatos você limpar com álcool e isopropílico. O que eu vou fazer agora é passar lixo nos contatos. Você perceba que o contato já está todo ferrado, todo sujo, marca de amarelamento. Como pode ver, está estragado, enferrujado. Então eu vou tentar recuperar essa fita aqui agora. Pode passar sem dó, até limpar bem os contatos dele. Do outro lado também é a mesma coisa. Do outro lado também é a mesma coisa. Perceba que o contato já está limpo, já está até brilhando. Agora é só dar uma limpada com álcool. Aí, agora é só dar uma limpada com álcool e isopropílico. Agora vamos para o teste para ver se realmente funcionou. Aí, pegou. Ufa. Tá aí pessoal, é uma boa dica. Para quem não sabia agora sabe, tem sim como recuperar os seus cartuchos. Nunca percam a esperança. A maneira que eu achei foi essa. Eu não achei nenhum vídeo do YouTube, mas estou passando para vocês aí uma maneira simples e fácil para recuperar os seus cartuchos. Espero que curtam o vídeo. Dê um joinha para ajudar na divulgação aí. E é isso aí pessoal. Na próxima estarei postando mais novidades aí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.